Galera, aqui é o JP, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo e hoje a gente vai jogar standoff, tá bom? Eu tô quase chegando ao level 9 e hoje a gente vai jogar mata-mata. É uma partida que você tem que, pode pegar qualquer arma, você tem que matar todo mundo pra tu ganhar pontos pro seu time e você ganhar. Se eu ganhar essa partida, eu consigo chegar ao level 9. Então, fica aí, assista eu jogando e não se esqueça disso. Dá like e se inscrever, tá? Então, vamos para essa grande partida. De boa sorte aí, gente. Não sei se eu pego a WM ou a AK. Mas eu acho que eu vou pegar a WM. Não dá sorte, né, gente. Amanhã, amanhã eu vou gravar um vídeo de Fórmula 1, uma nova série. Vou correr com uns carros aí aleatórios e o Escobo. Ou se eu escolho a Mercedes, ou a Ferrari, ou a Handbook. Não, me diga que eu tô errando tudo. Não, me diga que eu tô errando tudo. Não, me diga que eu tô errando tudo. Não dá, não. Não dá, não. Dá ruim. Pra ver se por trás. Não dá, não. Tá preso o teu squad ali, velho. Tá preso o teu squad ali, velho. Ô, cagado demais. É eu, velho. Tá de sniper. Ué, velho. Eu eliminei mão de cara, velho. Nem sete. Tá preso o teu squad ali, velho. Eu vou te perder. Eu vou te perder. morri que por que esse ah vei vou pensar que ia dar para derrubar nossa vei ah atendendo doido ah despediu matei um desgraça de onde que estava vindo esse tiro morri vou pegar agora a M4A1 a M4A1 a M4A1 aqui também quase que eu ia matar o jogo trava também o jogo trava velho deixa eu pegar aqui para ver meu amigo o jogo para de gravar velho espera a M4A1 a M4A1 a M4A1 o jogo para de gravar velho Espera aí, trava! O cara puxou, velho! Olha aqui, pera! Cadê esse cara? O cara tá atrás de mim! Não, não matei esse cara ainda! Eu acho que vou matar! Eu acho que vou matar aqui, porque só fica muito! Não, não sei! É quando os caras estão agachados assim, quer dizer que eles estão de AWM? Ô Jô, quando esses caras aqui estão atirando nele, eu jogo trava, velho. Matou pelo menos zero, não viu. Não me diga que a bola não acaba saindo tudo. Eu vou lá. Eu vou lá. 150 de dó. É que vai morrer? É que vai morrer. É que vai morrer. É que vai morrer. Nossa, velho. Por que não vai dar um pouco de cheque? Matou pelo menos. Para que fique desassistado. Vou lá. Vou lá. Vem aqui. Hum, agora que nem isso? Matou. O time não tá equilibrado O time não tá equilibrado É por isso que já tá travando O time não tá muito equilibrado Aê, né ruim pelo menos Aê Ah, mate Tá equilibrado O time não tá gravando eu preciso avançar avançar aqui, vamo oh oh o oh O potinho tá acabando Vai acabar Vai acabar Ah, perdeu Mas a partida até que foi boa, né? Matei 39 e subi de leve Uhul Vamos dar uma recompensa aí, Stendorf 50 Gigi Peguei 50 Ganhei 50 de moedas Acho que vale uns 100 Aí se valer, eu acho que eu compro Uma caixa Tem que vir 100 Esse vídeo não vir, eu até durmo Eu tinha umas moedinhas Eu acho que eu tinha uns 39, eu acho Vamos ver quantas moedas que eu tenho Agora pra comprar uma caixa Porque as caixas são 100 As caixas são 10 moedinhas Aí tá, porque eu ia comprar todas, gente Não é fácil de ganhar as caixas Não As caixas demoram pra tu comprar Porque você tem que ficar jogando o dia inteiro Vamos ver 82 Nossa, vai querer comprar uma coisa se marcando Tá, peraí Tá, peraí Tem uma arma de nada Então é isso galera Mais um vídeo pro YouTube Então não se esquece de dar like E se inscrever no canal Então Falou